VICE CAMPEÃO Augusto Dias, e fim, por favor. Foi um bom ano, sinto-me bem, foi uma coletividade onde mandei uma segunda equipa e tive a sorte de ficar, correu bem, fiquei em segundo. Foi bom, foi um ano positivo. Foi campeão em que modalidade? Em fundo, fui campeão de fundo, fazia de bolagem para aqui. E a sua especialidade é fundo? É, é o campeonato que eu mais gosto. E portanto, nas outras coletividades também participa em fundo, não é? Sim, sim. E há algum problema em falar com as outras coletividades? Não, participo com a primeira equipa em Gatim, onde fui campeão, tive o título de campeão de meio fundo, de fundo e geral. Viajei em Silvaldo, onde fui vice-campeão de velocidade, campeão de meio fundo e vice-campeão de fundo, fiquei em segundo na geral. E viajei em Anta, com uma quarta equipa, onde fiquei em décimo. Anta, Silvaldo, Gatim e Esmoriz. E Esmoriz, realmente é uma paixão pela colomofilia, porquê em tantas coletividades? Ah, bem, há muitos que têm muitas pombas e gostam de ficar com elas. Eu gosto tendo, se tiver pombas adultas, gosto de as mandar. Elas vão a concurso todas as semanas. Como é que me sou esta paixão pela colomofilia? Ah, quando era pequenito, é como tudo. Comecei a ver chegar pombos e gostei, começava a ver uns amigos e, olha, comecei a meter pombos. E o Zé Castro, que tem uma loja, que é Azul Pombo, como é que consegue, portanto, estar nas coletividades? Com a ajuda dos meus pais, a minha mãe, a mão direita da coletividade, do tratamento dos pombos e tal, e o meu pai. Exato, realmente é preciso ter uma equipa por trás, porque são atletas e há que prepará-los para vencer as provas, não é? Exatamente, e requer o tempo, o tempo mínimo para a gente treiná-los em casa, o tempo diário. Como eu não possuo muito tempo, eles botam a mão, para que tudo seja feito a horas, limpezas, tudo seja tratado a tempo. E a colomofilia hoje em dia não está nada fácil? Lamentavelmente não. A crise afeta a tudo, não é? E é um desporto que é praticado por muita gente, que não tem assim muito dinheiro para manjar, mas acho que deve ser um desporto praticado, que deve ser continuado e que acho que incentivo que todo mundo continue, desde que, mas dentro das suas possibilidades, o que tem que fazer é algumas metas realistas, não querer dar passo maior daquilo que tem. Realmente José Castro, vice-campeão aqui na Sociedade Colombo Fila dos Moris, também participa em ANTA, em Silvalde e Getim, o que é que tem a dizer mais à nossa reportagem? Hã? O que é que tem a dizer mais à nossa reportagem? Nada, nada, dizer que pronto, foi uma campanha que eu findo, esperemos que todo mundo agora que se reorganize, que ganhe forças para uma nova campanha que se abozinha, que já comece a ser tratada neste momento. Muito obrigado, felicidades e até uma próxima. Tá, obrigado igualmente. Tá, parado.